É um antigo, é uma cefaleia primária, cefaleia mesmo é o nome científico que a gente dá para dores de cabeça. É um dos tipos de dores de cabeça mais comuns que existem, né? Mais comum, na verdade, atencional, depois a enxaqueca, outro nome também conhecido como migrânia. É uma cefaleia primária caracterizada por quadros de dor de cabeça pulsátil ou latejante, muitas vezes é associada com náuseas ou vômitos, fono ou fotofobia, o que é isso? É uma dificuldade ou uma piora da dor quando está em ambiente muito claro, que melhora quando a pessoa vai para o ambiente mais escuro. Ela geralmente é uma dor unilateral, ou seja, de um lado só da cabeça, mas também pode ser dos dois lados. E uma dor de cabeça forte que muitas vezes causa muita incapacidade ao paciente ou às pessoas que sofrem. E quais são as principais causas da enxaqueca? Na verdade, a enxaqueca não tem causa, né? A enxaqueca é uma cefaleia primária. Não é diferente de uma cefaleia por um sangramento de aneurisma, que você tem uma causa identificada. É diferente de uma cefaleia por um tumor, que vai aumentar a pressão intracraniana. A enxaqueca é uma cefaleia primária de causa genética. Existe um forte componente hereditário, familiar. Nem sempre é necessário, mas existe esse componente. Como eu disse, é uma cefaleia primária. Ela não é secundária a nenhuma outra causa específica de uma melhoria genética. Certo. E existem algumas formas de evitar as crises de enxaqueca ou a enxaqueca propriamente? Sim. Isso depende do paciente para o paciente. Tem pessoas que têm crises de enxaqueca muito esporádicas, né? Que existe um desencadeante bem específico. Algumas mulheres têm um ciclo menstrual, por exemplo. Não é regra, mas algumas pessoas podem ter enxaqueca quando exposto a um desencadeante específico, né? Como álcool, bebida alcoólica, chocolate, algumas pessoas. Mas isso não é regra. Não existe uma dieta específica para o paciente com enxaqueca. Ela não vai comer chocolate, não vai comer melancia, não vai comer queijos fortes, não vai comer presunto. Não existe isso. Tem que individualizar de paciente para paciente. Tem paciente que quando tem esse desencadeante específico, você orienta o paciente a parar ou diminuir. Outros fatores que podem desencadear, privação de sono crônica, entendeu? Ou a aguda, né? O paciente passou dois, três dias sem dormir por algum problema. Isso pode ser um desencadeante. Outro, né? Estresse de alguma outra natureza. Mas sempre tem que ser individualizado. Agora, logicamente, tem coisas que podem, de forma geral, ter benefício. Um sono adequado, uma dieta adequada, né? Sempre buscando evitar esses fatores que podem desencadear. Sempre individualizando de paciente a paciente, entendeu? Uma atividade física regular, também importante. E naqueles casos que mesmo a despeito de todo esse tratamento não farmacológico, o paciente ainda tem crises recorrentes, né? Mais de um mês por semana, ou crises incapacitantes. Aí, se o paciente quiser, por exemplo, ele pode procurar um neurologista para fazer um tratamento específico farmacológico para prevenir a recorrência das crises.